Pessoal, está aqui então, a imagem de fora da chácara Aqui, na Fazenda Passos Enrolante Para lá, 150 metros, é a Escola Igreja Adventista Pronto Na frente, rede elétrica e fibra ótica E também tem água encanada Passavanho escolar Apesar de que tem escola perto, mas Escolar da prefeitura também, gratuito Coleta de lixo, caminhão do gás Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Darley Souza, corretor de imóveis rurais No Rio Grande do Sul Hoje eu estou na localidade de Fazenda Passos É uma comunidade rural Aqui, perto No município de Rolante Aqui eu estou mais ou menos uns 200 metros Da Escola e Igreja Adventista da Fazenda Passos Um lugar muito conhecido, quem conhece a região Esse é um lugar muito agradável De se morar, bem seguro, bem tranquilo Boa vizinhança, todo mundo se conhece Boa parte das pessoas que são membros da mesma igreja Todo mundo se dá muito bem, todo mundo é amigo Não tem problema aqui praticamente nenhum É muito legal esse lugar Em todos os sentidos mesmo Tem mercado perto, fibra ótica Água encanada na frente Poço artesiano aqui nessa propriedade Uma propriedade especial Muito especial Eu gostaria que você não pulasse esse vídeo Para ver que coisa linda E mais um detalhe Um motivo muito especial de saúde Que vai ser vendido Eu gostaria muito da sua ajuda Mais uma vez para deixar seu like e comentário Para esse vídeo ir mais longe E para a gente conseguir chegar o mais rápido possível Na pessoa certa, ok? Uma propriedade com duas casas Uma com três quartos Outra com dois quartos Com muita produção de verdura Frutas Dois lagos Dois açudes com peixe Peixe de cinco quilos Coisa maravilhosa É uma propriedade como poucas Então, vem comigo Está a estradinha Já entrei aqui no pátio Estradinha é boa Ali, logo à frente, pertinho Já tem uma parte pavimentada Que é a área da escola Adventista Aqui tudo arborizada Realmente é uma propriedade muito rara Rara de se encontrar Lindas árvores Nativas e frutíferas Essa é para você que quer algo Que pode pagar um pouco mais Uma propriedade especial Que é algo bem elaborado Com casa boa Com açude Com muita coisa boa mesmo O proprietário Produz muita verdura Vende verduras Cria 150 galinhas aqui E realmente Dá para tirar uma boa renda Só aqui da chácara Esse verde aqui Para quem conhece Chama-se marrequinha É um água a pé Tem em cima da água Tem uma separação aqui Ele é bom que mantém a água Aquecida no inverno Para os peixes Então a tilápia não morre de frio Uma açude que tem bastante peixe Tilápia e carpa Especialmente Aqui atrás da casa Vamos passar aqui É a imagem Sul da casa Aqui é a imagem Lesta da casa São duas casas Olha que imagem Açude Aqui tem outro açude Também para baixo Esse peixe está quase sem peixe O peixe está secado Ah, então esse tanto Não tem muito peixe Eu tenho aí um casal de ratão Um ratão que mora aí? Ah, já Eu arrendei, cara Eu queria arrumar alguém Para tirar Esse negócio de dentro Ele que derruba tudo É incrível que o bicho faz Sim Corta tudo Os negócios Tem um ninho dele aqui Tem dois ninhos E eles moram onde o ratão? Malandro A instalação Tem coisa Tem um ar A área dos fundos Esse ar aqui Quantos mil BTUs tem enorme? Ah Esse ar aqui é bem potente Dezoito 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 mil BTUs Muito bom Tem um de 12 Um de 9 Esse aqui até eu vou tirar Vai ficar um desses aí então É Vai ficar acho que Aquele do quarto lá Tá Esse aí eu vou tirar Vamos olhar lá nos fundos? Lá Não, não Tem essa área Que eu falei Que eu fiz uma área Para isso Uma área de inverno Que eu chamo de vidraçada É Legal Está aberto aqui? Não, não Tem que entrar por lá Bom, dá para ver por aqui Pelo vivo Pessoal Uma área de inverno Vidraçada Com mesa Tem churrasqueira aqui ou não? Tem churrasqueira? Não Nessa parte É que a gente faz Ah, não é aqui? É que a gente Como ele trabalha De a toda forma Tá A gente come e está lá Muito bem Pessoal Eu estou aqui Tem dois ratões Dois ratões banhados É um bicho Que parece uma capivarinha Pequenininha Que mora aqui Eu queria ver eles Eu acho que Se eu chegar por ali De repente A gente enxerga Ah É escondido Tem um pequeno quiosque? Aqui eu fiz Para poder Fazer guarapa Para ter mais guarapa Aqui Vale para peixe Estou vendo aí Isso aqui Fica na propriedade? Olha Já vou mostrar aqui? Deixo tudo Isso até tinha um cara Que eu queria Porque eu parei de fazer Pessoal Isso aqui é um engenheiro De fazer guarapa Caldo de cana Tem até motor ali Beleza Tá bom É o que eu disse Chegando no preço Que eu quero Vai deixar Até uma monte de coisa Você quer acerola? Não, não é Acerola mesmo? Esse aqui é uma cerejinha Gente, ceola Parece um tomatinho Esse que a gente compra Ah, cerejinha Cara, impressionante O que é bom Não sei se eu conheço Não, acho que não Esse aqui quase ninguém conhece Esse aqui do Nordeste Nordeste E aqui o galinheiro Posso ver? Esse aqui O que sobra o cara Normal Que enfia aí para dentro Olha quanta galinha Vamos aqui De guardar as coisas Tá? Vou pegar para lá Depósito aqui Muita lenha Olha aí Olha as galinhas São 150 galinhas Um bom galinheiro lá Ok Caramba Quanta coisa Lima Limão siciliano? Limão siciliano E ali em cima Esse é lima Ah, esse é lima Tá Esse é lima comum E ali em lima de bugre Que é para remédio Ah, é? Não sabia Lima de bugre Aqui é onde? Limão de bugre? Não, o caki Caki ali, né? Não, o caki é isso aí Gente, é um pomar muito bom Ele fica sem folha Ó, lima Aqui A outra lima de bugre Que é remédio Eu não sabia Manga Isso Aqui o caki Bergamota Laranja Sim É onde ele está no ponto Todo dia vem cá Nossa, tem muita fruta, viu? Que bom Bem legal isso aqui Pitanga O que é isso aqui? Eu não conheço Isso aí é sete capote É charó? É chá? Não, é uma fruta Dá uma frutinha que nem araçá Olha só Igual vem que nem araçá Vendo aprendendo, né? Aqui tem sete araçá Uvalha Mishia Bakupari Como é que é o nome? Você trouxe o fruto do Nordeste, então? Tem frutos diferentes Tem frutos que aqui Mas como é que não dá? Dá isso, a planta É, a planta é É, a cultura, né? Tem mais um plantinho que eu fiz Isso aqui, esse lado do Nordeste Graviola Graviola, é verdade Aqui você compra na farmácia em cápsula E aí, tu pega a fachada folha Olha que legal Aqui não tem uma variedade grande também De limão, taitina, bergamota A gente aqui, limão, bergamota Laranja, valência Açúcar Ah, valência Pézinhos novos Olha aqui Produzindo Que penca bonita Deixa eu mostrar aqui Olha só Se você comprar Vai comprar com essa penca aqui Se você tiver lá ainda E até o Maraucaira tem um pinheirinho Tem Oito pinheirinhos Oito pinheirinhos Legal Eu plantei aí pro Isso aqui é Ah, fugiu o nome agora Uma frutinha pequenininha Que dá Um santo remédio pra diabetes Isso aqui Eu devolvo diabetes Que é uma loucura Ali mais um butiá ali É, tem um butiá aqui Tem fio pela frente Tá Olha, outro pinheiro ali Tem um pinheiro aqui Tem mais dois lá na ponta Tem um abacate Daqui a vários anos tem Abacate, certo Abacate Ah é, banana ali Gente, que coisa linda isso aqui, viu Mais pinheira ali Mais pinheira aqui Era alcália Que lugar legal Aqui é bem seco Aqui não tem Tá Aqui é banana Banana Tem banana Aqui eu renovei tudo Sim Aqui atrás é uma rocinha Aí no fundo é Eu queria esse pasto Pra tratar as galinhas Ah tá E abacaxi tem um monte ali Também tá tudo plantado 150 pedras 150 pedras Legal Eu quero ver a hora das verduras Vamos lá Vamos lá Gente O proprietário de produtos Ele vende alface Vende, vende Na cidade Essa aqui é aquela sereia Ameixa vermelha Ah é, essa eu conheço Essa é boa Aqui é o Maracujá também Maracujá, laranja do céu Laranja comum Laranja do céu, laranja comum Laranja do céu, laranja comum Amarelo, tá Aqui tem Olha que lindo, gente Muito bom Agora eu quero ver as verduras Olha, pessoal O chão O piso aqui das galinhas É piso de concreto, viu Tá Olha aqui Bem protegido Para as galinhas também É que é tudo do canteiro, né Tudo Isso aqui é pasto Para as galinhas Pasto, tá Ah, aqui Alface, couve, brócolis Cove-flor Aqui Rúcula Espinafre Deixa eu mostrar aqui de perto Isso aqui é tudo couve Brócolis, couve-flor Aqui, legal Que legal E vende onde, seu Vende particular São mesmo Os restaurantes, os caras não querem te pagar nada Os particulares, né Ganha mais, né, tá certo Particular Muito bem E aqui, é muito espinafre Isso aqui é rúcula, espinafre Cenoura, salsinha Gente, olha aqui, olha que beleza, hein E o estergo da galinha vem para a horta É, é só o estergo Está na base do estergo da galinha Não usa produto químico O que é legal? Nada Não bota um grãozinho de adubo nenhum Só natural e folha Que beleza Cebola roxa Aqui é cenoura? É, aqui é cenoura E ali cebola roxa Cebola roxa Mais banana Cana para fazer guarapa Ali tem mais o açudezinho pequenininho Ah, tem trânsito Eu estou atulhando aquilo ali quase Tá Não aguentei mais Uma explicação Para quem não conhece O sombrite Ele vai amenizar a força do calor no verão É isso? É, olha o que o vento fez Enfim, derrubou Pois é No ano passado Um pé de vento que deu Entortou Ele não esturrica tanto a terra, né Não, não Deixa chover tanto E nem o calor Ameneza Ameneza a força da chuva e do sol Tá certo Isso aqui também Foi um santo remédio Olha o nome desse remédio aí Essas folhas Mão de Deus Como é que é o nome? Mão de Deus Mão de Deus Que legal Baixa o diabetes Interessante E pra cá é mais canteiro também, né Tá bom Ali a cerca vai lá na frente, né A cerca é do outro lado Outro lado, tá certo Tem essa cedrezinha antiga ali, pessoal E a cerca lá naquela árvore lá Agora não consegue ir lá Depois vai ter um mapa no drone Então não se preocupe Vai ter uma imagem do drone Vamos lá Vamos lá que tem mais coisa pra mostrar Vou entrar pelo galinheiro agora E filmar aqui do outro lado Tá Acho que é uma pitaia Pitaia tem Pitaia Pitaia, pessoal, olha aqui Esses aí e mais os outros Estão começando lá Sim Pessoal, olha aqui, ó Eu já colhi dez pitaia Dez pitaia? Que legal Ó, as folhas do matinho aí Que ele tira Fica tudo montado Depois vira adubo Vai tudo pra terra Fica tudo fortidão E ali é o abacaxi, ó 150 pés de abacaxi Que legal Olha aí Quanto tem aqui? Aonde? Ah, tá Laranja pra doce Aquela ali, ó Aquela azeda Muito bem Agora quero ver Um pouco mais do outro lado Depois a casa 5x19 tamanho do galinheiro É grande Ô, louco Oi, galinhas Nossa Fica indignado comigo De como é que eu faço Com essas galinhas Eu vou cortar as asas delas Eu não faço muito esforço Dorme aqui mesmo? Dorme tudo bem Baixinho Ai, que interessante Bem gorda Bem gordinha mesmo Aqui é outro alvoredo É, tem mais uns alvoredo novos Goiaba Pêssego Mais laranja Deixa eu ver Esse ratão Aqui Ó, pessoal Aqui tem outra área Aqui, ó Vamos tentar encontrar Aqui o ratão do banhado Que mora aqui na Sud Não Escondido Não quis aparecer hoje Não quis aparecer hoje Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aliás Olha, não cai essa folha aqui Ó, lá Cabeção dele Ela tá se mexendo Lá, eu vi Que ele tá comendo Ó, lá Se começar Olha lá Tá reluzindo a água Ali Ah, eu vi Eu vi Parece uma capivara Parece uma capivara Não tem rabo Não sei se vai conseguir ver Na filmagem É bem discreto Mais ou menos por aqui Assim, eu acho Ali, ó A cabeça do ratão d'água Que legal Não vai conseguir ver Aqui tá bem escondidinho Ele parece uma capivarinha Pequena Sem rabo, né Tem 20 cachos de banana Que legal Pra fingar um cacho de banana Depois que bota o brim Tem 20 cachos Tem uns 20 cachos de banana Tem aqui Leva 6 meses Pra granar Caramba, que demorado Nossa Ai, que pena É, mamão tem esse problema Não tem muita raiz, né Eu faço assim, ó Eu planto, eu deixo as galinhas Sentar ali 45 dias Aí eu planto pasto, né Depois eu solto Aí elas comem pasto Aí eu não boto Aí eu planto aqui Eu plantei aqui faz 90 dias Tava tudo Quando chegava o chão Era só pasto Caramba Elas comem tudo Terminam com tudo Bota num cercado Limpa Depois bota no outro E limpa o pasto verdinho, pessoal Vê que bacana A técnica aqui, ó E elas são sempre gordinhas Sempre mais E aquele pasto é azevém? É, azevém Azevém é muito bom Proteína, né Tem aveia também Aveia, que ótimo Tudo dá E isso é muito mais barato Pra manter o bicho saudável A gente tem que fazer Sim Apanho verde Boto aqui Agora, por exemplo Que nem a semana que vem Eu raspo todo o chão Aham Aqui, ó É concreto Eu raspo tudo É concreto, tira tudo Eu raspo Eu boto elas pra rua Raspo tudo E só que dá uns 15 carrinhos De esteve É tudo pra horta Aí eu limpo tudo Lavo a plicoturinho aqui dentro Vê, ó Tem cheiro Não tem cheiro nenhum Tem cheiro de Tem mosca Não tem nada Aplico a plicoturinho nas telas Não cria telas Não cria nada Pessoal, primeiro Olha o que eu fiz aqui Protegendo Acho que era o forrinho da escola aqui Quando eu tenho 100 anos A escola tirou o forrinho Trocou Iam botar fora Aí o pedaleiro que tava comendo Diz ela mesmo Eu vou botar fora E vou ficar na chuva Diz cara Pensa um pouco Compre uma lona preta Faz 10 anos Tá igual como colocou Que beleza Olha ali, gente Quantos alvos produtos por dia aqui, São amigo? 80 80 alvos por dia Já tirei 42 de amanhecer 42 de amanhecer hoje Já tirei de amanhecer Marbaridade É muito ovo Nossa Aqui tem ovo Fica aqui atento Pra te pôr Caiu Esse já era Aí ela ficou Sim Quebrou o osso dentro Ali, ó Em poucos minutos Vem, tiro mais 25 Caramba Caramba Oi, galinha Tudo bem? Ai, vem do penisca Só um carinho Dá um ovinho pra mim? Ah, bom Deixa o ovinho pra você então E você Dá um ovinho? Dá um ovinho? Um ovinho dá Ah, quero um ovinho Pega um ovinho aqui Peguei um ovinho, pessoal Olha que legal Que alegria isso aqui, né? Faz uma folia, bicho Tá, aqui É, pessoal 80 ovos por dia, hein? Não é mole? É muito ovo, hein? Salmeida E o trato Fora o pasto ali Que bota, que planta O que que dá pra ela? É a ração de postura E milho Dá 1.500 reais por mês De despesa Eu ganho 1.300 do governo É o que faz a ideia O tema que eu tenho que fazer Tá, mas e os ovos Dá lucro ainda? Dá Tá louco? Me dá Eu vendo Eu tiro a ração E me sobra Em torno de 1.800 A 2.000 por mês Caramba! Então vale a pena Vale Eu tiro 7.12 por dia Ah 210.12 por mês A 15 pila E é vendido como O caipira? Porque ela fica no mato No quintal Não é água de granja, né? Não, não O pessoal se ingrata Eu não dou conta De vender Eu queria ter Em vez de De 10.12 por dia Eu queria ter uns 40 50 Caramba, hein? Que legal O pessoal tá aqui Aqui ó São duas casas Aqui é o quintal Das casas agora E vamos então Mostrar a casa Para terminar a filmagem Agora eu vou mostrar Aqui na frente Eu vim aqui Para você Mostrar onde eu estou Essa casa tem 135 metros quadrados No mínimo Mais a garagem Aqui tem essa garagem Como 3 carros 3,5 por 19 A garagem 3,5 por 19 É enorme Agora A casa Alguma coisa De pintura Algum retoque Também preciso fazer Reparo De pintura Mas No geral A casa está Muito boa A pintura, né? Uau Olha o tamanho O tamanho Dessa cozinha 78 metros quadrados 78 metros Tem em casa 7 por 10 por 5 7 por 10 por 5 Tem em casa Que não tem esse tamanho Poxa Bem forte mesmo Aí pessoal Azelejado Madeira por cima Aqui tem toda Toda mobiliada Toda mobiliada Tem churrasqueira lá Ah, tem a churrasqueira Que está coberta aqui Isso aqui é um tampão Da churrasqueira Tá Toda mobiliada Fogão campeiro É isso? Aqui sofás Sofás Não foi Não foi preparado Para filmar Pessoal Vemos no susto aqui Vai assim mesmo Não tem jeito Vai assim mesmo É, tudo campeiro mesmo Pode saber como é que é o lugar Ó, aqui é a cozinha Enorme Quartinho de dispensa Aqui é a lavanderia Tá Aqui é uma outra sala Aqui é a parede de ginástica Né Outra sala aqui Essa casa é bem grande Olha, tem um quarto de casal E aqui o melhor livro do mundo Livro sagrado Essa é a benção E aqui é o quarto de casal Vem, voltou aqui Eu digo como é Se a gente tiver que sair daqui Meu Deus do céu Tem que contratar umas duas Scania Voltou a imagem Carregar as coisas Ó, um quarto de casal E o Puff tá ali Aqui é tudo imobiliado Tem um banheiro Com banheiro Um box Esse é o banheiro Bocos de acrílico Deixa eu ver ali Tem que ter um reparinho aqui no vasoleiro do banheiro Aqui mais uma A cama de casal Quando a filha vende, tá? Já ia ao quarto dela Sim Roupeiro Ar-condicionado Aqui outro roupeiro Sobrando colchão Eu botei tudo pro lado Então aqui é o quarto de casal Suíte, né? Nos quartos seriam esse aqui mesmo Aqui é Roupeiro Mais uma sobra Mais um roupeiro aqui Forro de madeira antigo Isso aí Olha, esse copinho não chega nem perto Que madeira que é isso aí? Copinho Pinho? Pinheiro Pinheiro mesmo Pinheiro, ar-ocária? Olha, hoje em dia não pode mais fazer, né? Não, hoje não é Entendi Ah, isso não termina nunca É, mais um banheirão Olha, pessoal Pinha de granito Bem bonita Espelhão, armarinho Aqui é o vaso Quando você descarrega a copulada Blocos de vidro Banheiro grande Aqui, pessoal É um quarto conjugado, tá? Se você quiser pode Tem uma abertura pra rua Pode vir pela rua Se quiser Mas pela cidade Tem um ar-condicionado Se contar esse aqui como um quarto Dá quatro quartos, né? Sim Por cima dos quatro quartos Porque a saída desse aqui Ou é pra varanda Pra rua Pra suti Ou pra dentro do outro quarto Ok, entendi Muito bem E a outra casa? E a outra casa? É um passatempo Que ele é vidrado Também é outra cozinha Esse aqui é forró PVC, né? É, tudo PVC Dá pra ligar as luzes? Essa mesa de sinuca Vai ficar se vender ou não? É dele, né? Não faz parte Lá dentro é que eu não sei Acho que mais a metade das coisas Eu vou deixar Ah, tá Então lá alguns móveis vão ficar Não todos? Não todos não Tá, entendi Tem que imobiliar pelo menos uma Tá bom Gente, aqui é essa parte Que eu falei antes A parte de vida Os móveis deixam Tá, então os móveis Não estão todos inclusos não Por enquanto não Tá bom Aqui uma cozinha Bom, a cozinha tem muita coisa que é fixa, né? Que é a cozinha aqui, o armário, o balcão É, uma coisa de repente a gente deixa isso Ele tem que começar a relacionar agora o que aqui Certo Porque aqui a parte deles, eu já disse Eles querem levar quase tudo Entendi Aqui é uma casa dele Mas a minha lá dentro Lá já são, né? Eu Tirando o roupê numa cama Já tô indo embora Tá Aqui é o passarinho aliado também É o recante dele Aqui é o banheiro, pessoal, tá? Vamos girar aqui da sala e cozinha, pessoal E agora vou mostrar o outro quarto Cama de casal Cama box Canela pro açude É a canela pro açude Aqui é um closet, é Tá um roupeiro aqui junto, né? Mais um roupeiro, calçados Calçados aqui Banheiro com box de vidro Pronto Muito bonito aqui Olha aqui, lindas rosas, ó Rosa é cor de rosa, olha aí E a rosa vermelha Linda mesmo, né? Mais botear, mais flores ali Hortência, mais limão Eu colhi dez pitaias Dez pitaias, que legal Aqui tá a imagem da casa maior Olhando do oeste E a casa dos fundos é lá atrás Ah, a placa solar é vindo pelo drone Pessoal, não falei pra vocês que tem placas solares na casa de trás? É, aqui é pras duas Quantas placas tem lá? Dezesseis placas Dezesseis placas Então, pessoal, energia aqui vai gastar nada Água também é de posto artesiano Vai gastar o quê? Nada? Não paga água, não paga luz Não paga água nem luz, né? Que legal Olha, pessoal, aqui é a horta Mais um estufo Mais sombrito em cima Essa telinha Tá estourando tudo já Dendo que deu, acabou com tudo Ah, sim Ó, couve, repolho, né? Temperinho verde, ó Cenoura Cara, se eu conseguir recuperar um troço Pra levar tempo ainda Eu não vendi isso aqui de jeito nenhum Ah, sim Vende ou não compra outro mais? Ah, nunca mais Nunca mais, é verdade É que eu tenho os processos do Pai na Justiça Também algumas perguntinhas a mais, então O poço, quantos metros de profundidade você tem? Tem um com 40 metros E um com 110 metros de profundidade Dois poços Dois poços Água não falta Não, não, fiz a análise aquela Os caras ficaram apavorados com a qualidade da água Porque não existe nada perto de contaminação, né? Não tem mesmo, né? Não tem nada Aqui o açude também tem vertente própria? Tem no canto de cima, né? E sem contar que, não sei se você chegou a filmar A casa é por 15 metros Medindo que a outra que é 6, vamos dizer, seria 9 por 33 9 por 33? É, comprido E dos dois lados tem calha Que toda a gota da água que cai em cima do telhado Vai fazendo açude 9 por 33 é o açude? Não, a casa A casa seria praticamente como se fizesse 9 metros por 33 A minha e aquela lá Ah, juntando as duas Ah, tá certo Todas elas ali, ó A água cai ali, cai no cano, cai pra lá Cai as duas juntas Entendi Então toda a água da chuva que cai O açude tá sendo cheio Tá, o terreno você diz que tem 62 metros de frente 70% e 32 de fundo, mais ou menos isso? Que não é bem regularzinho, então, né? Não, não, tem um A Mas o total é 6 mil metros quadrados 6.500 metros 6.500 metros Escritura saindo lá pelo final do ano, mais ou menos? É, tá na mão do juiz agora, fiz uso campeão Tá tudo pago já, só A hora que se der é escriturar Saiu escriturar Beleza Aqui pra quem quer morar, tem filho de escolar, pertinho da escola adventista? É, escola, igreja, 12 quilômetros de rolante, asfaltado, 12 quilômetros de taquara asfaltado E tá a 1 quilômetro do asfalto, quer dizer, só tem 1 quilômetro de chão Tá, tá certo, muito bom É, eu acho que não tem mais o que dizer aqui, tem tudo, né? Verdura, terra boa, água, casa boa É, tá tudo pronto, é só tocar o barco Pintura na casa, praticamente deu, né? É, teria que dar uma pintura É isso aí Eu já pensei o ano passado, daí calma, depois os problemas das doenças aí Alguma coisa que aceita, alguma casa de menor valor, um terreno, um carro, caminhoneta? É, queria dizer assim, até aceito Eu, só que eu não vou baixar do preço que eu estipulei, eu disse Se não vender agora, venda o ano que vem, venda no outro, não tem necessidade Tá bom, pessoal, o preço eu vou colocar na descrição, no título lá Porque lá, se você precisar alterar, a gente pode mudar Então, veja o preço no título e na descrição Algum recadinho? Alguém que compra aqui vai ser feliz? Mas, Deus, eu vim pra cá, porque isso aqui é um paraíso Além de tu estar sossegado Perto da igreja, né? Não é porta de igreja que salva ninguém Sim, sim, claro O povo é de ventismo Então, o pessoal que se ajuda muito A gente tem uma comunidade aqui que tem câmeras, tem tudo Que vigia todo mundo Entra um estranho aqui dentro, todo mundo tá sabendo Legal Então tá, muito obrigado Ah, uma pergunta que muitos fazem Toda vez pergunta Você é tão bom assim, por que ele quer vender? O que ele quer dizer ou não? Posso falar? O pepino todo é que eu agora, esses últimos dois anos Adquiri, fui cuidar do meu pai no hospital Peguei uma infecção hospitalar Através dessa infecção Hoje eu tô com um tumor no rim No pâncreas e no pulmão Ou seja, câncer Estou me tratando Perdi a irmã, perdi pai, perdi irmão Então, eu não tenho mais saúde pra tocar isso aqui E dá trabalho, né? Dá trabalho Então, tem que ser alguém que queira tocar Porque, é que mesmo pra ele Eu tenho 90 variedades de frutas diferentes aqui 120 pés de árvores frutíferas Coisas que tem fruta o ano todo Depois eu até posso fazer uma relação Se tu quiser pra mostrar Seria muito interessante Eu posso passar Então, eu digo assim, é um paraíso Tá, é mal cuidado hoje Porque a minha saúde não me deixa mais fazer o que eu fazia E ainda tá muito bom, minha nossa Então, pra fazer o que eu faço aí, eu faço tudo sozinho Saúde pro senhor Tomar que deduzo certo Vamos divulgar, tá bom? Não, sem problema Obrigado de coração Vocês viram aqui É uma história emocionante E você pode ajudar muito Sabe como? Se você tem interesse em comprar uma propriedade como essa Leia a descrição É fundamental ler a descrição Porque lá tem todos os detalhes Muita coisa eu vou colocar lá E o valor O valor vai estar no título e na descrição Já conhece a voz, né? Então Então se você puder ajudar Dando o chão do seu like E seu comentário É demais Ajuda demais Se você conseguir assistir o vídeo até o final Também ajuda muito o YouTube a reconhecer o vídeo Da relevância, né? E manda pra muitas pessoas E se você gostou e tem interesse nessa propriedade Veja o valor Se interessar Me liga 519-94-2819-87 A localidade é a Fazenda Passos Pertinho Quantos metros fica aqui da Escola Adventista? 150 metros 150 metros da Escola Adventista Pessoal, escola fundamental 12 quilômetros de rolante 12 quilômetros de rolante E aqui uns 25 de Porto de Santo Antônio da Patrulha, né? É, 26 26 E uns 75 de Porto Alegre Mais ou menos isso É isso aí Agora é com você Gostou? Me chama Já vou repetir o telefone Anota aí Pega o seu celular e coloca na sua agenda Coloca aí Darley Corretor no WhatsApp 519-94-2819-87 Veja o meu site Eu vou colocar Se ele autorizar Eu vou colocar a localização lá Se não, não Mas Se você colocar Vai ser no DarleyCorretor.com.br Aguardo o seu contato Quer vir nesse paraíso? Fale comigo Estou à sua disposição Seja rápido Obrigado Beijo no coração Aqui de rolante Fazenda Passos Do Rio Grande do Sul Para a sua casa Para o mundo Tudo de bom Espero te ver aqui logo em breve Pessoal, está aqui então A imagem de fora da chácara Aqui Na Fazenda Passos Enrolante Para lá 150 metros A escola e a igreja adventista Pronto Na frente Rede elétrica e fibra ótica E também tem água encanada Passavanho escolar Apesar de que tem escola perto Mas Vainho escolar Prefeitura também Gratuito Coleta de lixo Caminhão do gás Olha que bela propriedade As açudes Olha que flor Linda Olha isso Pronto Aqui Andai 150 metros Aqui está a igreja adventista Sétima mulher de Fazenda Passos E ali está a escola Igreja E aqui está a escola adventista Aqui na esquina Esquina mesmo Pertinho Tem mercado Uma comunidade muito tranquila Muito boa de se viver Essa é a escola adventista Ivo Souza Escola existe desde 1907 Acredite pessoal Uma escola histórica Na região aqui E aqui está a escola E aqui está a escola Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal